O vídeo de hoje é pra quebrar tabu, vamos falar de polêmica. Usar texana com vestidinho, shortinho, deixar a perna de fora, é só coisa de abeia mesmo? Música Não dá pra agradar todo mundo, cada um tem a sua opinião, seu estilo de vida, o seu jeito de se vestir e seus gostos. Então, pra começo de conversa eu já deixo minha opinião bem clara. Eu acho que cada um deve usar os seus looks, suas botas, suas roupas, do jeito que bem entender achando certo ou errado. Eu acho uma hipocrisia tão grande porque em todos os outros estilos todo mundo usa shorts com bota, tem aquelas botas mais compridas, over the knee, que eu acho linda. Eu tenho uma bota assim e uso mesmo, não tô nem aí, uso com camisão, uso com camisa estampada com cavalo, porque eu acho que fica lindo, é uma bota super estilosa. Então vamos deixar de ser hipócrita, porque se todo mundo pode usar, por que a gente do meio country, os westerns, por que a gente não pode usar? Quem falou isso? O importante de tudo isso é você se sentir bem, confortável, se sentir bonita na hora de olhar na frente do espelho e falar Meu Deus, tô bem comigo, tô bonita, vou arrasar. É isso que importa, gente, não é o grande tabu que todo mundo fala Nossa, mas olha aquela beia ali, que piriguete, com aquele vestido que ela bota, Jesus, que coisa horrível. Odeio essa gente que fica nesse estilinho country achando que entende alguma coisa, mas tá o quê? De bota e de shorts? Gente, será mesmo que uma roupa vai determinar as coisas que aquela pessoa sabe? O conhecimento que ela tem em relação a cavalo, boi, vaca, já que é tudo isso que determina se você é uma beia ou não, se você entende desse assunto ou não. Eu acho que não, né? Será que só aquele dia que você acordou, nossa, hoje eu acordei disposta a usar esse look, aquele look vai tirar todo o seu conhecimento, tudo o que você sabe na sua vida e vai te transformar numa beia só por conta da roupa que você tá usando? Eu acho que não, né? Então eu sou, sim, defensora dos estilos diferentes, já sofri bastante julgamentos com esse negócio de Nossa, Gabi, mas você tá usando vestido com bota? Shorts com texana? Hum, duvidoso, hein? E eu não ligo, não ligo mesmo. Eu falo que se quiser me chamar de a beia, pode chamar isso aí, a beia é nós, estamos juntos. Porque se for isso que determina, então eu sou a mesma, gente. Eu nunca vou deixar de usar um look que eu gosto por conta da opinião dos outros. Eu adoro ousar, gosto de ser a diferentona mesmo. Acho que isso que determina a sua personalidade, quem você é. E não o que os outros estão falando, ou se eu vou ser ou deixar de ser qualquer coisa. Eu acho que cada dia que eu evoluo, eu aprendo um pouco mais sobre os cavalos, sobre todo esse universo. Não significa que eu vou ser menos ou mais porque eu vou estar usando uma bota com shorts. Isso é ridículo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então eu defendo sim estilos diferentes e hoje eu vou mostrar pra vocês como fica lindo esse tipo de look. Como você fica diferente, como fica estiloso e eu adoro. O verão tá chegando com tudo. A gente morre derretida de ficar de calça jeans o tempo inteiro. Você aguenta ficar num calor aí de 38 graus de camisão, calça jeans, texana, fivela, chapéu, tudo montada? É difícil, não é? Eu gosto de trabalhar de camisa, trabalhar, eu trabalho assim sempre. Porque camisa de manga comprida é ótimo porque te protege do sol. Ah, calça jeans, óbvio, você não vai andar cavalo de shorts. Aí já é um pouco, né, gente? Pouco demais. Por quê? Vai assar toda a sua perna, o suor do cavalo, vai ficar esfregando ali no arreio. Então isso eu não indico mesmo. Eu tô falando do estilo do dia a dia. Você vai sair pra passear, você vai sair, sei lá, pra ir num show, no bailão, qualquer coisa assim. Aí beleza, não tem problema. Pra andar a cavalo, vamos manter aquele look da calça, mas só pelo seu bem-estar. Porque senão vai te machucar e isso não é legal. Antes de colocar esse tipo de look, eu avaliei alguns critérios da roupa que eu escolhi. Por exemplo, eu acho que proporção é uma coisa muito importante, porque senão a roupa vai te cortar de um jeito errado, vai te achatar, vai te engordar. Infelizmente as roupas têm esse poder de estragar o nosso corpo. Então você tem que saber a roupa certa que você vai usar. Por exemplo, Ah, eu quero usar uma saia midi. Eu não usaria uma saia midi com uma texana. Pelo comprimento da texana e pelo comprimento da saia, eu acho que as duas não casam muito bem. A sua... Quebraria em lugares errados o seu corpo, o que te achataria poder te deixar menor e mais gordinha. O que não é vantajoso pra gente, né? A gente tem que usar os looks ao nosso favor. Então eu preferi usar com um vestido um pouco mais curto e uma bota um pouco mais longa. Eu acho que fica... Que casa melhor. Ou... Eu não sei se vocês já viram, eu tenho umas texanas com um cano bem curtinho. Que é esse estilo counter mesmo. É uma texana, só que o cano dela é bem baixo. Fica super bonitinho também. Fica bem casual, bem jovem, sabe? Eu acho que fica melhor do que com uma saia midi. Mas tudo isso vai dar ocasião do tipo de roupa que você tem no seu guarda-roupa e do seu tipo de corpo também. Porque se for uma menina super alta, meu, vai ficar sensacional. Pra mim, eu sou uma anãzinha. Eu falo que eu não prestei nem pra ter 1,60m. Eu tenho 1,59m. Então eu tenho que tomar cuidado com esse negócio de proporção, porque senão fica bom. Acho legal também você tomar cuidado com as cores. Por exemplo, eu vou escolher usar uma texana que é preta com um cano, sei lá, verde. Então tomar cuidado nas cores que você vai usar. Isso é óbvio, em qualquer look. Independente se você vai usar com shorts, com roupa curta ou não. A texana normalmente sempre tem aquele cano um pouco mais ousado. Que tem os desenhos e tudo mais. Então, o que eu prefiro fazer? Quando a texana é bem pá, bem cheguei assim, eu deixo o resto todo neutro. Porque quem vai brilhar naquele look é a bota. Então o resto pode ser bem básico, que vai ficar super legal também. Mas Gabi, e se eu decidir colocar um cinto de pedraria, uma fivela junto com esses shorts? Fica legal? Eu acho que fica. Eu já usei. Hoje em dia eu já não uso mais. Porque normalmente quando eu decido usar shorts com bota, eu uso no dia a dia. Um dia que tá muito calor, que eu quero ficar mais confortável. E não quero deixar meu estilo de lado. E aí, por isso que eu coloco a bota e não tipo, sei lá, um chinelo com shorts. E nessa situação eu não colocaria o cinto. Já usei, mas eu acho que fica meio pesado. Só que isso vai de cada um. Se você tem um cinto leve, uma fivela que você tá acostumada a usar, meu, investe que fica super legal. Eu prefiro não mais. Já usei. Hoje em dia sem, eu me sinto mais confortável. Uma dica que eu dou aqui pra vocês, por exemplo, hoje eu tô com essa chemise. Ela é com um tecido um pouquinho mais chiquezinho, entre aspas, assim. Tem um recorte um pouco mais refinado. Então eu não usaria ela com texanas como essa daqui. E tem o bico quadrado, que é mais basicona. Eu não usaria. Acho que não combina pela cor. Pra começo de conversa, acho que não combina pela cor. E também pelo estilo dela. É um pouco mais rústico. O vestido já é um pouquinho mais sofisticado. Então eu acho que não casa muito bem. Então eu vou mostrar pra vocês alguns dos looks que eu mais uso. Que são os que eu gosto de usar quando eu tô com calor. E não quero deixar de lado minha texana. Que eu acho que essa é a grande questão. É o sapato que eu mais me sinto confortável. É o que mais representa o que eu gosto. É o meu sapato favorito. Então, meu, eu não vou deixar ele de lado. Só porque as outras pessoas estão falando que isso tá errado. Porque pra mim isso não tá errado. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu demorei bastante pra gravar. Porque eu sei que é um assunto muito tabu, sabe? Tem pessoas que acreditam muito que isso é super errado. Porque isso vai acabar com a sua personalidade no meu counter, não sei o que, não sei o que. E eu sou totalmente contra essa opinião. E você não pode deixar que as outras pessoas determinem isso pra você. Entendeu? Esse é o recado básico do vídeo de hoje. Assume, gente. É tipo aquele do sai do armário. Sai do armário, só que dessa vez, literalmente com as roupas que você gosta. Então, eu quero ver nesse verão todo mundo arrasando aí de texana, de botinha, com shorts sim, vestido sim, do jeito que quiser arrasar. Tá bom? Ai, eu acho um look que eu acho lindo com texana, aquelas jardineirinhas, sabe? Ai, gente, fica tão fofo. Fica super feminino, fica super delicadinho. Ai, eu adoro. Por favor, usem e abusem desse estilo. Eu acho que tá aí, pode ser um dos grandes problemas. Porque eu acho que fica muito feminino você usar texana com shorts, vestidinho, jardineiro, essas coisas. E pode ser aí o grande tabu. Porque todo mundo fala que cowgirl é bruta, que cowgirl é isso, é aquilo. E, gente, a gente não precisa ser só rústica. Eu defendo muito isso aqui. As meninas desse meio estão aí pra defender também. Porque é brilho de sobra. Todo vídeo que eu falo sobre moda country, a gente arrasa, gente. É brincão, é bandana com estraz, é cinto com estraz. Tudo tem brilho. Então, a gente é muito feminina. Por que não abusar, usar e abusar, botando as pernas de fora, gente? Vamos arrasar essas pernoca bonitas aí, malhadas. Você acha que quem anda a cavalo não treina as pernas? Ou você treina, gente. Tem que ter força ali pra sustentar o corpo, o equilíbrio, sua postura fica mais bonita. A perna ajuda demais. Então, eu acho que pode ser um dos grandes problemas. As pessoas não querem muito essa feminilidade tão exposta. Vai ver se é um dos grandes poréns. Eu tava pensando isso agora, que todo mundo tem que ser bruta. Não pode. Só pode estar na calçadinha. Pelo amor de Deus. Isso é mentira, gente. Então, no resumo geral, quando você decidir que você vai ousar e abusar, quer botar a pernona de fora e colocar uma texana, lembra das proporções de valorizar o seu corpo, da cor que você vai escolher a texana pra ver se o look vai ser super ousado ou se você vai deixar a sua texana brilhar. E se for um look pra noite, uma coisinha mais sofisticada, tomar cuidado em qual texana você vai escolher pra não acabar com o seu look pela cor, pelo salto e tudo mais. Tentar trazer a harmonia no look sempre, que aí só vai ser vantagem pra você. Super beijo! Não esquece de avaliar o vídeo, deixar aquele like, que é muito importante pra mim, de se inscrever aqui no canal pra vocês verem os vídeos sempre primeiro, receber as dicas em primeira mão e pra gente estar ali sempre juntinho, né? E de me seguir nas redes sociais, tá bom? Um beijão, até o próximo vídeo. Tchau!